E ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada E hoje acordo enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo e sou cogidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa E faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Prometo que amor não vai faltar E faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covardia eu seria se eu mandasse você abortar E ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada E hoje acordo enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo e sou cogidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa E faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Prometo que amor não vai faltar, boto meu paredão na rifa E faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covardia eu seria se eu mandasse você abortar Segue lá no Instagram, Leandro Pegada Oficial Em nome de safadão jeans Eu acabei de terminar Fui num bordel desabafar E sabe a luz de vermelha E sabe a luz vermelha, vão me acalmar Saí pro motel Bebei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de ver Mas no quarto ao lado Ouvi uma voz que lembra minha ex E ai, 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 É que faz, pede a namorada de duzentos reais Eu acabei de terminar Fui num bordel desabafar Quem sabe a luz vermelha vão me acalmar Saí pro motel, levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas no quarto ao lado, ouvir uma voz que lembra a minha ex E ai, 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 não para vai Ai, 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 não para vai Falei na hora e como é que faz E ai, 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 não para vai Ai, 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 não para vai Falei na hora e como é que faz Pede a namorada de duzentos reais Vai, ai, 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 não para vai Ai, 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 não para vai Falei na hora e como é que faz Pede a namorada de duzentos reais Vai, agora meu amigo eu que cê tem divulgações Seja no Instagram, Leandro Pegado Oficial Vai, é pra tocar no paredão Vem Vem Safadão diz É o diz que veste o galeguinho, papai Vá Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar E várias madrugadas te esperando Pra tomar o banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar E eu tô solteiro E bebendo o dia inteiro E falei você não acredito E agora a moeda virou Eu tô solteiro E bebendo o dia inteiro E falei você não acredito Agora vai me dar valor Olha que eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Eu tô solteiro E eu sempre fiz de tudo pra te agradar E eu sempre fiz de tudo pra te agradar E eu sempre fiz de tudo pra te agradar E eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro e bebendo o dia inteiro E falei você não acreditou, e agora a moeda virou Eu tô solteiro e bebendo o dia inteiro E falei você não acreditou, agora vai me dar valor Vá, vá, é o Leandro pegado, chama Toca aí meu amigo, ego, cd e divulgações E toma cd, humoralde bonito, vamos juntar E desce do rito de dré e chama as vaqueirinhas E o vaqueiro chegou vai começar a putaria Puxando o paredão, fazendo desmantelo E tem que respeitar o vaqueiro, raparigueiro E bota de couro no pé, e carro enrocado Perfume importado é o vaqueiro estilizado Bota de couro no pé, e carro enrocado Perfume importado é o vaqueiro, vai Eu disse pá, pá, pá E pá, pá, pá O vaqueiro, raparigueiro que acabou de chegar E pá, pá, pá O vaqueiro, bota a pressão Tem que respeitar, aumenta o som do paredão Eu disse pá, pá, pá E pá, pá, pá O vaqueiro, raparigueiro que acabou de chegar E pá, pá, pá O vaqueiro, bota a pressão Tem que respeitar o galeguinho do paredão Vá, comigo, cd Divulga aí, papá Bora meu amigo, Israel, cd O moral de santa, marido, cambucá Vamos junto, papá E desce do rito de dré E chama as vaqueirinhas Se o vaqueiro chegou, vai começar a putaria Puxando o paredão, fazendo desmantelo E tem que respeitar o vaqueiro, raparigueiro Desce do rito de dré E chama as vaqueirinhas Se o vaqueiro chegou, vai começar a putaria Puxando o paredão, fazendo desmantelo E tem que respeitar o vaqueiro, raparigueiro Bota de coro no pé, fica ruim rogado Perfume importado, é o raqueiro estilizado Bota de coro no pé, fica ruim rogado Perfume importado, é o raqueiro Eu disse papapá, papapá O raqueiro raparigueiro que acabou de chegar E papapá, o raqueiro com abração Tem que respeitar o medo do som do paredão Eu disse papapá, papapá O raqueiro raparigueiro que acabou de chegar E papapá, o raqueiro planta pressão Tem que respeitar o raqueiro do paredão Segue lá no Instagram, ganhando o pegado oficial Sou meu amigo, S.R. Nelson Cubador, Major e Desano É o melhor meu patrão, segue lá no Instagram LS Gravações Olha a qualidade Vá! Vá! Esse é mais um do Léo de Pegado Papai Não confunda não Alô meu amigo, Evo, C.D.s, divulgações Itama, C.D.s, comigo, C.D.s, Israel, C.D.s, tamo junto, papá E foi na vaguejada que eu te conheci E eu não pude relegir O seu lindo sorrindo, o seu lindo olhar Fez o vaqueiro se apaixonar Não sei mais seu nome nem seu endereço E agora tá sem jeito E o que eu vou fazer, como vou te achar Me dá um final, preciso te encontrar Oh vaqueirinha, paixão Você mexeu com o coração do peão E vaqueirinha, sem jeito Preciso provar o gosto do seu beijo Oh vaqueirinha, paixão Você mexeu com o coração do peão E vaqueirinha, sem jeito Preciso provar o gosto do seu beijo E foi na vaguejada que eu te conheci Eu não pude resistir O seu lindo sorrindo, o seu lindo olhar Fez o vaqueiro se apaixonar Não sei mais seu nome nem seu endereço E agora tá sem jeito E o que eu vou fazer, como vou te achar Me dá um final, preciso te encontrar Oh vaqueirinha, paixão Você mexeu com o coração do peão E vaqueirinha, sem jeito Preciso provar o gosto do seu beijo Oh vaqueirinha, paixão Você roubou o coração do peão E vaqueirinha, sem jeito Preciso provar o gosto do seu beijo Oh vaqueirinha, paixão Você mexeu com o coração do peão E vaqueirinha, sem jeito Preciso provar o gosto do seu beijo Oh vaqueirinha, paixão Você roubou o coração do peão Você roubou o coração do peão E vaqueirinha, sem jeito Preciso provar o peão Preciso provar o gosto do seu beijo Segue lá no Instagram Leandro Pegada Oficial Vai lá no Youtube e acessa Leandro Pegada Oficial Tamo junto papai Safadão jeans É o jeans que veste o galeguinho Tô junto Simbora papai Você é mais um do Leandro Pegado Meu esporto é o aquejado Sempre fui apaixonado Minha estrada é a pista E meu carro é meu cavalo Sou vaqueiro nordestino Trabalhei desde menino Sou vaqueiro sonhador Eu vou viver no meio do maço Correndo atrás do caço Onde meu pai me criou Eu sou vaqueiro raiz É aqui que eu sou feliz É aqui que eu vou viver Eu sou vaqueiro raiz É aqui que eu sou feliz Aqui eu quero morrer Eu sou vaqueiro raiz É aqui que eu sou feliz É aqui que eu vou viver Eu sou vaqueiro raiz É aqui que eu sou feliz Aqui eu quero morrer Um abraço aí a todo O raqueiro raiz É aqui que eu sou feliz É aqui que eu sou feliz É aqui que eu sou feliz Pra não ver a violência Pra não ver tanta maldade Eu sou vaqueiro raiz É aqui que eu sou feliz É aqui que eu sou feliz É aqui que eu vou viver É aqui que eu sou feliz É aqui que eu sou feliz Aqui eu quero morrer Eu sou vaqueiro raiz Eu sou vaqueiro raiz É aqui que eu sou feliz É aqui que eu vou viver Eu sou aquele raiz, é aqui que eu sou feliz, aqui eu quero morrer Vem, você é mais um do Galeguim Papai LS Gravações, conjunto já, vamos, toca aí Formiga CD Não prefeito balada porque eu amo a vaquejada Não ando de carrão, mas eu tenho alazão Não pego as padecinhas, mas eu pego as vaqueirinhas E o diploma que eu tenho é bota, chicote e jibão Não deixo a minha terra pra ir morar na cidade Aqui no meu sertão eu sou filho de verdade Nunca fui na escola, mas tenho capacidade Sou o doutor do gado e nunca fiz faculdade E o, 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 eu sou do interior Sou filho de Matu, de Matu, também eu sou E o, 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 respeita meu sertão Aqui no interior nós derrubamos o boi com a mão E o, 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 eu sou do interior Sou filho de Matu, de Matu, também eu sou E o, 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 não tenho inveja não Quero ver o doutor que derruba um boi com a mão E essa é mais uma, nossa papai É pra tocar no paredão Não prefeito balada porque eu amo a vaquejada Não ando de carrão, mas eu tenho alazão Não pego as padecinhas, mas eu pego as vaqueirinhas E o diploma que eu tenho é bota, chicote e jibão Não deixo a minha terra pra ir morar na cidade Aqui no meu sertão eu sou feliz de verdade Nunca fui na escola, mas tenho capacidade Sou o doutor do gado e nunca fiz faculdade E o, 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 eu sou do interior Sou filho de Matu, de Matu, também eu sou E o, 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 respeito é o meu sertão Aqui no interior nós derruba um boi com a mão E o, 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 eu sou do interior Sou filho de Matu, de Matu, também eu sou E oh, 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 não tenho inveja não, quero eu, doutor, que derruba um boi com a mão Vá! Chama na pressão, pá! Olha a pegada, olha o swing, véi! É show! Vem! São galera aqui falando de amor, pai, e essa é mais um Nossa, toca aí aí com o CD de divulgações Comigo é o CD, e toma CD do Moral de Bonito Israel é o CD, o Moral de Santa Maria do Campo E olha só, depois de tanto tempo, eu te encontro aqui, sozinha pensando em mim E olha só, não quero te ver chorando, eu quero te ver feliz, bem longe de mim Você que me falou que não queria mais voltar Você que me falou que não adianta a faculdade de me amar E agora vem chorando, me dizendo que se arrependeu Dizendo que o grande amor da sua vida sempre vai ser eu Eu fui fiel a você, eu fui fiel a você, e você não quis saber Magoou, magoou, e parabéns pra você Um dia vai entender, o que eu fiz por você Foi amor, foi amor E olha só E olha só, depois de tanto tempo, eu te encontro aqui, sozinha pensando em mim E olha só, não quero te ver chorando, eu quero te ver feliz, bem longe de mim Você que me falou que não queria mais voltar, você que me falou que não tinha capacidade de me amar E agora eu vi chorando, me dizendo que se arrependeu, dizendo que o grande amor da sua vida sempre vai ser eu Eu fui fiel a você, e você não quis saber, magoou, magoou, e parabéns pra você Um dia vai entender, o que eu fiz por você, foi amor, foi amor Eu fui fiel a você, e você não quis saber, magoou, magoou, e parabéns pra você Um dia vai entender, o que eu fiz por você, foi amor, foi amor Acesse o YouTube do Galeguinho, ganhando o pegado oficial Olha o swing, olha a pegada Vem, mais uma nossa Chego na vaguejada com meu paredão ligado Tem que ir fora de ouro e chapéu enrocado Vaqueiro pra ser bom, tem que gostar do irmão E no meu paredão toca o solinho Chego na vaguejada com meu paredão ligado Fora de ouro e chapéu enrocado Vaqueiro pra ser bom, tem que gostar do irmão E no seu paredão toca o solinho Toma aí, formiga, cê desde o patrão LS gravações É nóis Vai o swing, olha a batida Chego na vaguejada com meu paredão ligado Tem que ir fora de ouro e chapéu enrocado Vaqueiro pra ser bom, tem que gostar do irmão E no seu paredão toca o solinho do vaqueiro Chego na vaguejada com meu paredão ligado Tem que ir fora de ouro e chapéu enrocado Vaqueiro pra ser bom, tem que gostar do irmão E no seu paredão toca o solinho do vaqueiro Va, toca aí, formiga, cê desde Segue lá no Instagram Leando pegado oficial Chama na canção É pra tocar no paredão Show! Vamos embora, vem, olha o swing, olha a batida É o Leandro pegado Chama, vem Safadão, diz É o diz que me veste, pá Ora, meu amigo, Itama, cê desde o morade bonito Temos cê desde orações Por mim, cê desde Fala que não me ama, mas não pode me ver com alguém E que sente ciúmes, faz a confusão Decida Se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona, mas eu sei que é recaída E decida Se você vai encarar a nossa despedida E decida O seu orgulho vai ficar no beco sem saída E decida Se você vai encarar a nossa despedida E decida O seu orgulho vai ficar no beco sem saída Fala que não me ama, mas não pode me ver com alguém E que sente ciúmes, faz a confusão Decida Se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona, mas eu sei que é recaída E decida Se você vai encarar a nossa despedida E decida O seu orgulho vai ficar no beco sem saída E decida Se você vai encarar a nossa despedida E decida O seu orgulho vai ficar no beco sem saída LS Gravações Vamos juntos papai Segue lá no Instagram Manhã do Pegado Oficial Acesse o Youtube Manhã do Pegado Oficial Embora Vai E decida Ia ser mais um do Leste Pegado Papai Toca aí comigo a CD Seu patrão Vai LS Gravações Forró no interior Tem que ser swingado Raqueiro pra ser bom Tem que ter força no braço E puxa o pole e zamponeiro Bota pra descer Aqui meu forrozão Vai até amanhecer Forró no interior Tem que ser swingado Raqueiro pra ser bom Tem que ter força no braço E puxa o pole e zamponeiro Bota pra descer Aqui meu forrozão Vai até amanhecer O suor vai descendo E a poeira levantou Oh oh É um forró no interior O suor vai descendo E a poeira levantou Oh oh É um forró no interior O suor vai descendo E a poeira levantou Oh oh É um forró no interior O suor vai descendo E a poeira levantou Oh oh É um forró no interior Bora meu amigo Israel Cedês, o moral de Santa Maria do Cabucá Tamo junto papai Itamar Cedês, o moral de Bonito Ego, certeza, divulgações Vai! Olha o som, engole a batida Forró no interior, tem que ser somigado Raqueiro pra ser bom, tem que ter força Não pra se puxa o pódio, sanfoneiro Volta pra descer, aqui meu forrozão Vai até amanhecer Forró no interior, tem que ser somigado Raqueiro pra ser bom, tem que ter força Não pra se puxa o pódio, sanfoneiro Volta pra descer, aqui meu forrozão Vai até amanhecer O suor vai descer e a poeira levantou Oh, oh, é o forró no interior O suor vai descer e a poeira levantou Oh, oh, é o forró no interior O suor vai descer e a poeira levantou Oh, oh, é o forró no interior O suor vai descer e a poeira levantou Oh, 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 é o forró no interior Vai! Segue lá no Instagram Leandro, pegada oficial Olha o suor e engole a pegada Vai! É pra tocar no pano Mais uma nossa, bebê Vem!